e vamos lá pessoal finais já vem usando a prestação individual vamos ver se dá para levar né cara eu acho difícil mano o que eu tô achando o da bom melhor velho dessa vez aí é foda isso mexe na parte das costas né ele tá mais seco vamos ver como é que sai afinal dá para virar alguma coisa né parece confiante né ele tá cansado é isso aí vamos ver como é que dá a voltar agora aqui é e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto